Eu desde que vi este vídeo, ou esta tag, há quem lhe tenha chamado tag, não sei se a consideraria uma tag, em vários canais no booktube estrangeiro, que ficam com vontade de fazer o mesmo. Mas, acho que ficou interessante fazê-lo agora nesta altura, porque foi também na altura em que eu estive a fazer a minha TBR para o próximo ano, e então eu estive a olhar para essa TBR e escolhi alguns livros que eu acho que vou dar 5 estrelas e que vou adorar, e que não sei se vão ser os... não vão ser os favoritos, mas vão fazer parte dos meus livros favoritos, porque eu não tenho só um favorito, ok? Tenho sempre vários e, portanto, eu não posso escolher só um. E, por isso mesmo, vamos aos livros, sem nenhuma ordem, sem nenhuma razão específica. O primeiro, Sorcery, do Terry Pratchett. Ora, este livro é o... Mandei a escrever, recentemente, nos meus livros, qual era o número do livro e qual era a subsérie que eles fazem parte. Portanto, este é o quinto livro da série The Squirrel e o terceiro livro da subsérie Rinswine, que é um mágico. Este... um mágico. Aqui. Eu não estou a tapar o resto da imagem, é só para vos dizer quem é que era a personagem. O Rinswine é uma personagem que se mete em encrencas, porque a magia... o mete em encrencas, muitas vezes. E eu tenho gostado de todos os livros que li do Terry Pratchett, especialmente estes da série The Squirrel, e tenho dado quase sempre todas as 5 estrelas, portanto, estou à espera que este não seja diferente. Ainda por cima, sendo uma personagem que eu gostei bastante nos dois primeiros livros que li da série. The Wind in the Willows, do Kenneth Graham. Um clássico da literatura infantil que eu via, há muitos anos atrás, na SIC, uma adaptação... Eu não sei qual delas é que era, porque ele foi adaptado para filme e foi adaptado para série. Eu acho que era o filme que dava, às vezes, perto do Natal e que eu vi muitas vezes e que adorava. E por isso mesmo eu acho que vou adorar este livro. Não me desiludas. Ursula K. Le Guin, The Earthsea Quartet, O Ciclo de Terra-Mar. Eu li os 3 primeiros livros, portanto, isto não vai ser completamente novidade. Eu lembro-me de ter gostado bastante deles, em particular do segundo, que é Os Túmulos da Tuan. Mas eu acho que como série que vou gostar e que vai ser coisa para dar 5 estrelas. Esperemos que assim seja e esperemos que o tempo não me faça não gostar desta série. Porque, lá se dá, os outros 3 primeiros livros deste quarteto foram lidos já há muito, muito, muito tempo. Portanto, esperemos que o tempo não me faça não gostar deles. Um clássico, Animal Farm, do George Orwell. Este livro tem tudo para eu gostar dele. Agora esperemos que a maneira como ele é contado que faça jus àquilo que eu estou à espera do livro. E sim, eu já falei em mais do que um vídeo que eu já conheço a história toda. Sei todos os spoilers, quase todos os spoilers possíveis e imaginários, culpa do meu pai. Mas mesmo assim, eu vou insistir e vou ler o livro. E não vai passar 2019, porque o livro já está cá há muito tempo e não há razão para não o ler. Prickle Moon, da Juliette Murillier. É um livro de contos e é uma das minhas autoras preferidas. E este livro tem um conto que faz parte da série de Seven Mutters. Portanto, tem todas as ingredientes para eu gostar muito dele. Espero que sobreviva às expectativas que eu tenho. Books of Blood, do Clive Barker. Eu tenho imensas expectativas para este livro. Eu já li coisas do Clive Barker, gostei bastante de tudo o que li do autor. Estou à espera que isto seja sangrento. Nojento, por vezes, com um ouro bastante interessante. Por vezes sarcástico, por vezes irónico. Também com alguma opção por sexo, porque ele normalmente tem... Ou tem personagens, ou ele mesmo, não sei. Não vamos por aí. Por isso mesmo estou com vontade. Este livro era suposto ter sido lido em 2019. Eu depois troquei por outros livros do autor. Irei falar mais sobre isso depois num dos vídeos que eu irei fazer sobre as coisas que li em 2018. Mas as expectativas são muito altas e por isso mesmo estar neste vídeo de livros que eu estou à espera de dar 5 estrelas. E por último, The Dreamcatcher. Aliás, não é de... é só Dreamcatcher, do Stephen King. Não é só por ser um livro de Stephen King. É por ser talvez um dos livros que eu vou ler durante 2019. Do autor, dos quais eu estou mais entusiasmada para ler. E assim que terminar o stand, não sei se irei ler este ou se dar uma pausa por uma coisa mais fácil de digerir e depois pegar neste. Mas eu quero lê-lo nos primeiros meses do ano, portanto. Vamos ver como é que a coisa corre. São estes alguns dos livros que eu acho... Que eu tenho quase toda a certeza que vou dar 5 estrelas. Espero mesmo que assim seja. Já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Também têm alguns livros no Vasco TBR que vocês acham que vão dar 5 estrelas? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho